Olá pessoal, beleza? Tô trazendo pra vocês alguns itens do bazar, tá? Que eu acabei adquirindo Eu vou trazer pra vocês o tipo de arma, de armadura que é vendido lá no bazar É caro que atualmente só tem uma armadura disponível e três armas disponíveis, tá? Eu só vou mostrar pra vocês qual que é o bônus de cada arma, o bônus de armadura, enfim É mais pra tirar dúvida aí do pessoal, se quer ou não comprar, né? Se vale a pena comprar Tendo em vista a questão dos valores, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui essa armadura, que ela tá disponível no bazar, tá? A armadura Acheronte, ok? Deixa eu dar uma equipada nela Cara, ela é uma armadurinha bonita, eu gostei, ok? Mas é assim, não sei se vale a pena pelo valor que ela tá atualmente, ok? Lá no bazar Vai depender, cara, da plataforma, se não me engano na Steam e na PSN é o mesmo valor, tá? Tá contando em dólar Na Epic Games e no Xbox o valor tá bem menor, certo? Essa armadura, ela tá dando bônus de vigor, então cada peça ela dá bônus, dá 12 pontos de vigor, ok? A armadura média, lembrando que eu tô usando ela com placa robusta, do beligerante E também ela foi feita com armadureiro que aumenta a defesa dela, beleza? Bom, em questão de armas, atualmente foi disponibilizado três, ok? Pra você comprar ali, né? Essa aqui, a espada curta erodida, ela vem com 74 de dano e 28 de perfuração Ah, é daquele moveset, né? Que dá pra você até matar a lacaio Eu, particularmente, não curto muito ela Isso aqui pro PVP Mas pra matar a lacaio é muito bom Porém, cara, essa arma aqui, em relação ao dano e perfuração Você encontra outras armas disponíveis do exílio, tá? Então, cara, compra quem quer, entendeu? A questão do bazar ali, não... Tipo assim, as armas e armaduras não dão nenhum benefício a mais No PVP, tá? É mais questão de skin mesmo Beleza? Então, essa arma aqui seria Uma arma atualmente disponível Temos também a katana De osso de dragão Eu gostei muito dessa arma, tá? Principalmente pelo visual Ela tem a cabeça de um... Uma espécie de dragão ali na ponta Não sei se é... Se é dragão, serpente, essa porra E a katana é mais aquele estilão mesmo, né? Do PVP Pra quem gosta de usar a katana Certo? O dano dela não é muito diferente das katanas que a gente encontra no exílio, tá? 64 de dano e 24 de perfuração E por último temos a lança lemuriana Essa lança aqui Eu também gostei do visual dela, tá? Ela vem com 60 de dano e 20 de perfuração Também não muito diferente ali de lanças encontradas no exílio Na verdade tem lanças que você acaba encontrando que são mais fortes que essa aqui Beleza? Mas às vezes, pelo visual, né? A galera que quiser comprar, né? Talvez valha bastante a pena Lembrando hoje que a lança Ela é uma arma de força, tá? Um build de força A katana Ela é arma de agilidade E também essa espadinha aqui Ela é arma de agilidade Beleza? Eu vou ficando por aqui Obrigado pela atenção de vocês Esse vídeo era muito rápido mesmo Só pra mostrar os itens que estão disponíveis ali no bazar Eu só não trouxe a questão de construção, tá? Mas eu trouxe essa armadura porque ela tá disponível lá E quem quiser comprar Isso aí fica a critério, tá? Eu comprei mais pra mostrar pra vocês Beleza? Valeu, um abraço e fui! Um abraço e fui! Tchau.